Sobre a greve dos servidores aqui na nossa capital ontem, a Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores realizaram mais uma reunião para tentar encontrar aí um acordo e finalizar a paralisação. Paulo Mília está chegando ao vivo e atualiza tudo isso para a gente. Paulo Mília, muito bom dia para você. Não houve acordo, né? Oi, Márcia. Bom dia para você, para quem está com a gente cedinho. Não houve acordo, não, viu? De acordo com a Prefeitura, foi apresentada uma proposta para o sindicato, o Sintrazem, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis, mas essa proposta foi recusada pelo sindicato, de acordo com as informações que foram repassadas pela Prefeitura. Nessa proposta, de acordo com o município, estava o seguinte, um reajuste total de 25% para os auxiliares de sala, isso já considerando reajuste de salário, plano de cargos e salários e também aumento do vale-refeição. Além disso, a Prefeitura divulgou que manteve a oferta de aumento de 30% no vale-alimentação para todos os servidores já agora no mês de junho. Além disso, foi proposto um reajuste de 7% nos salários, sendo 3% agora em junho, 1% em novembro e outras parcelas de 1% cada em janeiro, março e junho do ano que vem. A isso se somaria, de acordo com a Prefeitura, mais 20% de aumento do plano de cargos e salários em janeiro para os professores e mais 3%, além do reajuste total, de 7% a título de descompactuação da tabela para aqueles professores que estavam acima do piso do magistério em fevereiro de 2022. Mas, de acordo com a Prefeitura, essa proposta foi recusada pelo sindicato. Então, ontem houve uma assembleia dos servidores que decidiram manter a greve. Outra situação é que tanto o sindicato quanto os servidores estão descumprindo aquela decisão judicial que saiu na sexta-feira. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relembrando, determinou que em 48 horas fossem restabelecidos de forma integral todos os serviços essenciais, incluindo aí educação e saúde. O que, de acordo com a Prefeitura, não aconteceu. Porque, pelo balanço que foi divulgado ontem pela Prefeitura, 16% dos servidores estão parados aqui em Florianópolis. A Prefeitura informou que vai proceder, a partir de agora, o desconto dos dias parados dos grevistas que não estão indo trabalhar e também vai pedir na Justiça a aplicação de uma multa para o sindicato por descumprimento da decisão judicial a partir de hoje. Segundo o balanço da Prefeitura, ontem, viu? Na saúde, adesão de 15,7% dos servidores. Na educação, 16,4%. Na avaliação da Prefeitura, o que a Prefeitura divulgou ontem, que o senso de responsabilidade e o espírito público dos servidores que estão trabalhando prevaleceu. O sindicato divulgou na internet, viu, Márcia, um posicionamento da entidade, dizendo que a Prefeitura não chegou nem a apresentar essa proposta por escrito para o sindicato. Então, não foi nem levada essa proposta para a Assembleia, porque não tinha nada por escrito de acordo com as informações do sindicato. Fato é que a greve continua aqui na capital. Obrigado, Márcia.